Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez aqui eu venho te pedir em oração por esta pessoa, que recebe esse áudio agora. Ah, meu Deus, são pessoas que precisam de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Então vem agora com teu poder, desde o alto da cabeça à planta dos pés. E todo sofrimento, todo mal, toda angústia, toda dor, toda depressão, toda insônia, em nome do Senhor Jesus, sai agora e eu determino. Receba o milagre aí agora. Receba aí agora a cura. Fique livre de todo mal. Fique livre de toda perturbação, de toda dor. Fique livre de toda angústia e receba a paz. Abençoe, meu Deus, o lar dessa pessoa. Tira as brigas. Tira de dentro dessa casa a confusão. Ah, meu Deus, abençoe toda a família dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção aí agora. Receba o milagre. Meu Deus, abençoe essa noite de sono. Que essa pessoa venha dormir tranquila e em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus não só ouviu. Ele já está respondendo essa oração. Eu quero convidar você para essa sexta-feira. Uma reunião toda especial que teremos na Universal aqui do Distrito Industrial. Às sete horas da manhã, dez da manhã, meio-dia, três da tarde e sete e meia da noite. Nós estaremos determinando a libertação na sua vida. E estaremos fazendo o clamor contra o espírito da inveja. Vamos quebrar toda a maldição da inveja. Que estiver na sua vida, que estiver nos seus caminhos. Avenida Zacarias de Assunção, 1969, Igreja Universal do Distrito Industrial. Até lá.